Irmãos, se temos alertas, no tempo o fim de amistar, Jesus já se aproxima, precisamos vigiar. Para vencermos a luta, a grande tribulação, Só com Cristo na vida, e de joelho no chão. Só de joelho no chão, nós podemos vencer, Clamando o sangue de Cristo, o sangue que tem poder. Só de joelho no chão, nós podemos vencer, Clamando o sangue de Cristo, o sangue que tem poder. No mundo tereis aflições, são palavras de Jesus, Mas Ele tem seu mundo, hoje estamos na noite. Quando sentir a batida, precisa de oração, Aproxima-se de Jesus, com o joelho no chão. Só de joelho no chão, nós podemos vencer, Clamando o sangue de Cristo, o sangue que tem poder. Está triste e desanimado, confia mais no Senhor, Morrendo em uma cruz, nossas dores Ele levou, Jesus foi vitorioso, vivendo em oração. Nós também teremos vitória, com os joelhos no chão. Só de joelho no chão, nós podemos vencer, Clamando o sangue de Cristo, o sangue que tem poder. Só de joelho no chão, nós podemos vencer, Clamando o sangue de Cristo, o sangue que tem poder. Cientistas procuram inutilmente, O remédio para o homem não morrer, Eles não sabem que já existe um, Basta somente crer, O único remédio é Jesus, O caminho, a verdade e a vida. Quem nele crer, Já tem a eternidade garantida, O homem para sempre viverá, O homem não nasceu para morrer, Mas para viver eternamente, Basta somente crer. Deus deu para um simples animal, Quinhentos anos para viver, E o homem somente com cinquenta, Por que teria que morrer? Deus não quer que o homem morrer, Deus não quer que o homem morrer, Mas que viva para sempre, Basta crer e obedecer, Para viver eternamente, O homem para sempre viverá, O homem não nasceu para morrer, Mas para viver eternamente, Basta somente crer. Tanqueca! 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 Amém. Partindo dele, uma grande congregação, saíram da terra do Egito, cumprindo certa missão. Os filhos de Israel, e toda a congregação, murmuraram contra Moisés, e também contra Arã. Nos tiraste lá do Egito, para no deserto morrer, lá não faltava carne, nem pão para comer. Disse o Senhor a Moisés, pão do céu parei chover, uma porção cada dia, cada um poderá correr. Cristo é, para que eu veja, se obedece em minha lei ou não. Deus alimentou a todos, apesar da morte, a tarde comiam carne, de manhã comiam pão. Assim Deus alimentou todos da congregação. Apesar da desobediência, Deus a todos alimentou. Ali, naquele deserto, para eles nada faltou. Nada faltou a Moisés, nem aos companheiros seus. Eles creram e pela fé, todos viram a glória de Deus. Amém. 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 Eram maus, quantas vezes eu chorei, andando pelo mundo só espinhos encontrei. Mas tudo já mudou e me sinto bem feliz, Jesus me perdoou todos os pecados que fiz. Minha felicidade nunca mais terá fim, porque vivo com Cristo e Cristo já vive em mim. Cristo agora encontrei, espinhos não tenho mais, vivo alegre e feliz, no coração reina a paz. Com Cristo vou caminhando até chegar ao fim, enquanto o fim não chega eu vou cantando assim. Se um dia alguém bater na borda do meu lar, o resplendor de Cristo ali vai encontrar. Jesus é o nosso guia, nossa verdadeira luz. Irmão, não vamos permitir. Tristeza no coração, não dê lugar ao inimigo. Tenha coragem, irmão, se alguém te magoou, procure se consertar. Mágoa só traz em tristezas e faz o crente espiar. Se alguém te magoou, com palavra ou ação, não fique triste com ele, faça uma oração. Não dê ouvido a conversa, se falam mal de você. O inimigo usa eles para te entristecer. O inimigo às vezes usa até um irmão, para ver se derruba quem está em consagração. Pizemos a serpente, orando para vencer. Clamando o sangue de Cristo, o sangue que tem poder. Clamando 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 o sangue que tem poder. Viver, falavam do amor de Cristo, mas de saber. É verdade que Cristo salva o mais pobre Deus. Oh, bem, com muita alegria, é melhor do que vir na dor. Ia sempre pecando, sem razão no meu viver. Falavam do amor de Cristo, mas eu não queria saber. Mas eu não queria saber. Mas eu não queria saber. Se todos reconhecessem quanto que Jesus sofreu. Subindo farro de cruz, como Ele padeceu. Os homens humilhavam e nada respondeu. Seguia sempre quieto, mas assim Ele venceu. Subindo com a cruz, nos parou calvareia. Seria crucificado, mesmo assim nada dizia. Com a coroa de espinhos, grande dor ele sentia. Cordeiro mudo, protequia. Hora da cena mais triste, quando o martelo batia. Subindo com a coroa de espinhos, com a coroa de espinhos, Com a coroa de espinhos, com a coroa de espinhos. Subindo com a coroa de espinhos, com a coroa de espinhos. Lindo Jesus a tiro e se tolhar no caminho encontrou Tanto se de Jesus, misericórdia a Ele clamou Tem compaixão de mim, ó Senhor Minha filha em demônio adestar Vai responder, continuando a caminhar Mas os discípulos todos trocaram A Jesus numa só voz Despeça esta mulher E vem gritando atrás de nós Jesus então respondeu Eu não quero ser cruel Mas somente fui enviado As ovelhas de Israel A mulher continua Jesus lhe falou com carinho Não é bom pegar pão dos filhos E jogá-lo aos cachorrinhos Mas ela cheia de fé Respondeu com muito amor Os cachorrinhos comem as migalhas E caem da mesa do Senhor Então Jesus respondeu Grande é tua fé Seja feito contigo O que me pede, ó mulher A partir daquele instante Sua filha liberta ficou Sobre a mulher cananeia Grande milagre Jesus operou Quando o céu abrir Quando a trompeta tocar Sobre as nuvens Sobre as nuvens Descerá Jesus E seu povo E seu povo Irá buscar Os vivos serão transformados Os mortos ressuscitarão E por Jesus serão levados Para morar em sião Para morar em sião No abrir, fechar de olhos Tudo acontecerá Não haverá mais tempo Para morar em sião Para morar em sião Se quer subir com Jesus Prepara hoje também Jesus virá de surpresa Sem avisar a ninguém Jesus Jesus irá como ladrão Quando menos esperar Cuidado irmãos queridos Vamos todos vigiar Para morar em sião Para não sermos surpreendidos E que não fiquemos Devemos estarmos preparados Para com ele subir Antigamente eu vivia Sem paz no meu coração Não tinha sossego Não tinha sossego na vida Vivia em tribulação Eu triste, cheio de trevas sem luz Eu era religioso Mas não conheço Mas não conheço Agora eu vim Com Jesus A me proteger Sou feliz E vivo Cantando Com Jesus Eu deixei de sofrer No meu lar No meu lar Não há mais tristeza Não há trevas Somente luz No meu lar É gozo e paz Porque quem manda lá É Jesus Minha esposa orou Minha esposa orou E ver que eu fui E ver que eu fui por Jesus Minha vida transformou Agora Agora minha casa É morada Do Senhor Agora eu vivo Eu vivo feliz Com Jesus A me proteger Estou feliz E vivo Cantando Com Jesus Com Jesus Eu deixei de sofrer No meu lar Não há mais tristeza Não há trevas Somente luz No meu lar É gozo e paz Porque quem manda lá É Jesus Jesus Em ti confio Nas margens desse rio Me ajude a atravessar Meu barco é tão fraquinho As ondas do pecado Me querem naufragar Estando em meu barco Eu estarei seguro E posso até cantar Com Cristo eu vou remando Num porto bem seguro Num porto bem seguro No céu irei chegar Amigo que me ouve Aceite esse conselho Amigo que me ouve Não viajo Não viajo sozinho Não viajo sozinho Se segue após Jesus Se firme até o fim Se firme até o fim No céu No céu Não viajo Não viajo Obrigado.